Música É o blog O Eterno Aprendiz Aqui na Praia do Forte Manda uma mensagem aí Felipe Manda uma mensagem É 12, campanha limpa Campanha bonita, campanha de coração Vote 12 É isso aí Felipe Vamos lá É Caminhada da vitória de José Bonifácio Aniversário De Cabo Frio Tem uma melhor forma de se comemorar O aniversário? Não tem É a família 12 É a família 12 Eu não tenho mais dúvida É a família 12 É a família 12 É a família 12 O aniversário? É a família 12 Cadê? É a família 12 É a família 12 É o cara 12 É a família 12 É o cara 12 Música O Zézinho é cansado, ele tá percorrendo, correndo Também nesse chapéu aí, correndo, é o Zé Ninguém segurou ele, o Zé tá on 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 O Zé Boripácio é a caminhada da vitória Com o Zé Boripácio, é a caminhada da vitória Manda uma mensagem aí É isso aí, vamos lá Manda aqui, vê cara, vila, vê cara Para pra mim aí Estamos mostrando agora nessa força, a força do povo A força do amor, a força do Zézinho Vamos lá, vamos lá galera Vamos lá galera, é isso Olha lá, é 12, é 12 Vamos lá, vamos lá Isso aí, isso aí É a comunidade, pô É isso aí, meu irmão Vamos lá Aqui é vídeo, é vídeo, é vídeo É 12 É 12 É 12, é vídeo, é vídeo Vamos lá Ali é arte, é arte É a arte É a cultura com o Zé É a arte, é a cultura com o Zé Olha lá, é a arte, é a cultura Aí tem o dedo de Facuri Ali tem a mão de Facuri Isso não me engana não Vamos lá, é isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É vídeo, é vídeo É vídeo, estamos filmando Estamos filmando É isso aí, vamos lá É isso aí, é vídeo É vídeo, é vídeo Vamos lá É vídeo, é vídeo, é vídeo Vamos passando Ah, é isso aí É isso aí É o 12 tomando a Avenida Litorânea Na caminhada da vitória Aniversário de Cabo Frio É a melhor forma de se comemorar É lutando Lutando por uma administração Voltada para a população Estamos cansados de ser enganados Estamos cansados de ser enganados Fala aí Manda uma mensagem aqui Vai 12 para prefeito 12, 12, 2 para vereador Vamos mudar Cabo Frio Abraço Isso aí Bora, amor Bora Daqui a pouco O blog O Eterno Aprendiz Volta com mais uma filmagem O Eterno Aprendiz O Eterno Aprendiz